Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, esse é um vídeo um pouquinho diferente do comum aqui do canal Esse vídeo é mais querendo ajudar a comunidade do DBT de console Especialmente a galera do PS4, PS5, talvez Porque é a plataforma que eu jogo atualmente Mas eu acho que as dicas também servem muito bem para o pessoal do Xbox E bom, é um vídeo que é mais para a galera que está chegando agora no jogo Ou já está aí algum, sei lá, vamos dizer que você tem 200 horas de jogo ou coisa assim Você é novo Esse vídeo é basicamente algumas pequenas dicas de configuração de controle para te ajudar A talvez melhorar o teu estilo de jogo Ou simplesmente facilitar a tua vida e facilitar ainda mais a vida das pessoas que Jogam com você Porque às vezes tem aquele papo Nossa, mas ele é consolista Ele não consegue jogar bem E não Não, porque eu sou um cara de console E... Assim como qualquer outra pessoa Eu já venci muita galera de PC, Xbox, PS4, PS5, não importa Não é porque você é de console que você não pode jogar bem Não Isso é coisinha de... Aquelas birrinhas idiotas de plataformas, tá ligado? E bom, esse vídeo vai ser dividido por capítulos O que são capítulos? São timers que eu coloquei no vídeo Que ele está todo dividido Como você pode ver na barrinha dele Explicando cada coisa pelo seu tópico Entendeu? Eu vou mostrar alguns pequenos clipes Mas é mais explicação aqui no menu mesmo Então eu espero que te ajude muito Esse vídeo A melhorar E se você quiser me ajudar Compartilhe Compartilhe o vídeo, na verdade Em outra rede social Clique no gostei Comente Faça tudo o que puder nesse vídeo Para alcançar mais pessoas Bom Vamos começar pelos comandos Que é O principal E o que mais dá problema Para a galera do console Eu basicamente reiniciei Minhas configurações Para mostrar como é o padrão E como ele é ruim, né? E bom O maior erro já está de cara aqui, né? Que é interações e ações Dividindo o mesmo botão Ou seja Aquela situação Que você está Com um aliado Caído na pallet E você quer curar ele Ou dropar a pallet Com essa configuração Vai dar errado Ou você vai curar Ou você vai dropar Então Você tem que definir um botão Diferente para cada ação Então Eu vou mostrar um pequeno exemplo Do que acontece Se você deixar essa configuração Que foi um clipe Que eu fiz com O pessoal do Discord Que eu já agradeço eles Que foi a Nat E o Enzo Muito obrigado por me ajudarem Bom Basicamente foi isso que aconteceu Você está em uma perseguição Com o assassino Você precisa Jogar a barricada A pallet E você começa a curar Seu aliado E isso é muito ruim Você poderia sobreviver Mais um tempinho E arrisco dizer Que se você é um pouco Mais experiente no jogo Com a configuração certa Você faz uma técnica Chamada CJ Que basicamente é Um negócio muito arriscado Mas as vezes dá muito certo Bom Bom O segundo grande problema Que eu vejo da galera Que joga de console É o Ativar a habilidade Botão X O que que é isso? Bom Existem vantagens no jogo Como a do David Por exemplo Dura na queda Que Basicamente são ativadas Pelo botão E que te fazem Sobreviver mais um pouquinho Na perseguição Só que a configuração Não é vantajosa Caso você queira Manter visão do assassino E é uma coisa Que você deve Sempre fazer nesse jogo Você tem que olhar pra trás Olhar pra frente Olhar pra trás Pegar o máximo De informação possível E Bom O que que acontece Nessa configuração Nós Com o console Usamos o polegar esquerdo Pra correr No analógico L1 Com indicador Eu pelo menos Aí beleza Tem uma galera Que não usa a câmera Que é o analógico direito O polegar direito Pra pegar a informação E se você manter O botão X Você não tem Como ter uma ação rápida Entendeu Pra usar o duro na queda Então Não é uma vantagem boa De usar esse botão Então Eu vou dar um pequeno exemplo De perseguição Com o botão Certo Bom A minha configuração Atual Como sobrevivente É exatamente essa aqui Eu mantive as ações No botão R3 E a habilidade ativa No L3 O resto é meio que Insignificante Mas Eu recomendo que você Deixe dessa forma É mais prático E mais Ágil E Bom Parece não mudar Tanta coisa Mas muda Porque você consegue Ter muito mais controle Dessa câmera Não tem aquele acidente De jogar a parte Por engano Ou curar por engano Não Você vai curar No botão R1 Você vai dropar A barricada no R3 Você vai jogar Você vai ativar Sua habilidade No L3 Então não tem confusão De botão Beleza? Bom Falando agora um pouquinho Da sensibilidade De sobrevivente Eu recomendo que você comece A se acostumar Com pelo menos 70% da sensibilidade Por quê? Porque bom Você quer Como eu citei antes Manter visão do killer Mas também Você tem que cuidar Pra você não ficar preso Em uma árvore Um looping Ou até Dar de cara Com um outro aliado Então você tem que olhar Pra trás E pra frente De forma rápida Sem perder o controle Da câmera Do personagem Em movimentação E Basicamente Ter esse discernimento Da distância dele De onde você está indo E se possível Sempre corra pro looping Óbvio Uma janela Uma barricada segura E você tenta Usar o máximo possível Ou seja Seja ganancioso Se o killer Respeita palet Você tem que Tirar vantagem disso Se ele não respeita Dropa Corre pra outro looping Cria distância E Bom E com a sensibilidade alta Também 70% Que é um valor bom Você sabe O momento exato De usar o duro Na queda Ou seja Você vai estar olhando Pro assassino Se ele estiver muito perto Você usa Se você for um pouco Mais ganancioso E o killer Tiver uma internet boa Você pode Literalmente Fazer o Hit Validation Que ele vai te bater Mas não vai considerar Porque você deu O DH O duro na queda E é isso Essa é a minha recomendação Tudo bem Tiver uma T 더 Tiver uma Deu e girare Patro Mat酷 Tatast garraf Maravilh Bat Du variability Vamos lá. 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 Lá em Facebook, Telegram, WhatsApp também, sei lá, os grupos aí. Com a galera que joga em console, né? Se você é PC e tá assistindo porque gosta de mim, compartilha com o seu amigo que joga em console. Beleza? E, bom, eu espero de verdade que eu tenha te ajudado, que você tenha gostado. E eu te vejo num próximo vídeo. Tchau.